Fala aí pessoal, pra quem gosta de mexer em carro aí, isso aqui pode ser uma solução. Eu encontrei no Mercado Livre um kit metanol, o WMI, nacional, com preço muito acessível. Então esse kit aqui, eu acredito que ele vai solucionar o problema de muita gente que quer colocar um kit metanol, mas não está disposto a gastar 5 mil reais, 4 mil reais, que é o preço que hoje está sendo cobrado, num kit da IEM ou da Snow. Então vamos fazer o unboxing dele, ver o que vem e falar um pouquinho sobre ele. Então vamos lá. O que tem dentro da caixa aqui? Vem a mangueira, uma mangueirinha preta pra injeção do metanol, ou álcool, ou água, o que você quiser. O módulo. Então está aí o módulo. Então beleza. Bomba, já vem com a mangueira encaixada nela, conexãozinha aqui. A bomba, que é uma bomba de 3 amperes, 4 galões e meio, não, 0.8 galões, 4.5 litros por minuto. 110 PSI, tá, tá, tá. Vou deixar ela por aqui, por enquanto. Vamos ver o que mais vem. O chicote. O chicote, ele já vem preparado pra dois bicos, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui, deixa eu só confirmar. Pelo menos foi isso que eu pedi, não sei se o rapaz fez. É, aqui ó. Ele já vem preparado pra dois bicos. Mas no meu caso, eu acredito que eu vou usar um bico só. Vou ver o chicotezinho, bem... Padrãozinho, né? A qualidade parece ser até boa. E aqui, eu acredito que seja o conector do MAP. Então vamos lá. Estou continuando aqui, a bomba, mangueira, o módulo de controle, que é o Wi-Fi. É controlado por um aplicativo, que depois eu vou mostrar pra vocês como que funciona. O chicote. Nesse chicote aqui, é o conector que vai no módulo. E dele saem alguns cabos, né? Que são eles. Cabo pro MAP. Porque esse kit, ele monitora eletronicamente a pressão. Ele não é uma tomada de pressão que vai lá na pressurização. Você vai instalar um MAP no carro, em algum ponto lá da pressurização, pra poder monitorar e o módulo saber em que ponto você vai injetar o metanol, a água, o que você estiver injetando. Então você tem aqui uma conexão pro MAP. Tomada pra dois bicos injetores. E também... Aqui uma conexãozinha pro sensor de nível. Beleza? E aqui alimentação, terra... Essas coisas. Vou deixar esse chicote pro lado. E vamos continuar aqui. Então ele vem com o bico, já com a conexãozinha. Um bico tetrafio. Então... Então... Bico. E tem um segundo bico também. Depois eu vou até perguntar o Deja, que é o fabricante. Que é... Qual a diferença desses dois bicos? Que ele me mandou dois bicos. Eu conversei muito com ele. O fabricante é um cara muito atencioso. E... Eu falei com ele que eu ia fazer esse vídeo. E ia postar e tal. Ia passar um feedback. De como que... Como que vai ser o desempenho do kit. Mas eu vou te falar que... Já olhando aqui, dá pra ver que é algo de qualidade. E de tudo que eu conversei com ele... É... Deu pra entender que o kit realmente... Ele cumpre o prometido. Mas vamos ver a hora que eu instalar, né? Então seguindo. Então são os bicos que vêm. E... Vem também o sensor... O sensor MAP. Que é o que vai ser usado pra monitorar a pressão. E saber quando que começa a injeção. Além disso, também vem... Algumas conexões extra. Pra... Pro reservatório, né? Não vem reservatório. No caso a gente tem que... Tem que encontrar o reservatório. Vem uma válvula de fluxo aqui. De vazão. Pra você limitar a vazão. E... Vem uma boia de nível. Beleza? Boia de nível magnética. Então... Eu preciso ainda arrumar um reservatório pra... Pra... Pra instalar isso aqui. Mas por enquanto é só um unboxing mesmo. Só pra vocês verem o que que vem no kit. E ter uma noção. Porque nas fotos, no anúncio, talvez não fica bem claro. Mas aparenta ser um... Um kit de excelente qualidade. Pelo que eu estou vendo aqui, né? Todos os... Os componentes são muito bem feitos. E... Tudo bem caprichoso. E como eu falei, o fabricante é bem atencioso. Eu fiquei quase uma semana... Conversando com ele. Tirando minhas dúvidas antes de fazer a compra do... Do... Do kit. E... Estou bem... Esperançoso, assim. De que vai resolver o meu problema, né? Porque... Hoje eu estou com um problema de... De... IAT muito alto. Então essa... Esse kit metanol... É... Pode ser a solução... Para que eu consiga... Baixar os tempos do meu carro, né? Então vamos fazer um resumo do que que vem no kit. Vem um módulo Wi-Fi de controle. Vem dois bicos injetores. Três metros de mangueira. Algumas conexões para adaptação do reservatório. Vem um sensor MAP, porque esse kit é controlado através de um sensor MAP e não através de uma tomada de pressão. Então você vai instalar esse sensor MAP na pressurização para monitorar o ponto exato de início da injeção. Vem também uma boia de nível para o reservatório. Uma válvula agulha para controle de vazão. No caso a vazão máxima que você vai querer que seja injetada. Vem a bomba. Já certinha já nas especificações para o kit. Que no caso aqui é uma bomba de 4.5 litros por minuto. Deve ser mais do que o suficiente. 110 PSI. Vem com chicote já preparado para a conexão do módulo, do MAP, de dois bicos. Já vem com dois bicos. E no caso a única conexão elétrica que você tem que fazer mesmo de solda assim é da boia de nível, que não vem conector. Mas eu tenho um conector aqui e eu vou acabar colocando um conector igual aos outros. Eu tenho um kit que eu comprei que vem com esses conectores. Eu vou acabar usando isso para poder fazer a conexão. Então é isso. A minha primeira impressão do kit é um kit muito bom. Aparentemente a construção dele é muito boa. Vem bem equipado com tudo que você precisa, exceto o reservatório. Mas o reservatório você pode comprar e montar um de acordo com a sua necessidade. Você pode comprar um reservatório pequeno ou grande e fazer da forma que você ache melhor para o seu carro. Então eu acho até justo que não venha um reservatório nesse kit. Então é isso. Se vocês quiserem acompanhar aí sobre a qualidade, se esse kit realmente vai funcionar, se ele tem a qualidade tão boa quanto a dos estrangeiros, se inscreve aí no canal e acompanhe o projeto do meu carro, porque eu vou fazer a instalação desse kit, vou fazer a calibração dele e vamos ver quanto que vai melhorar o IAT do meu carro depois que eu fizer a instalação desse kit. Beleza? Deixa o seu joinha aí se você gostou, se inscreve no canal para acompanhar todo o review, todo o teste desse kit aqui. Bom, então eu vou mostrar para vocês aqui o aplicativo que é utilizado para controlar o WMI. Então é esse aplicativo aqui chamado Virtuíno Viewer. Então entrando aqui no aplicativo, vocês conseguem ver a tela inicial de operação. Na esquerda aqui você vê o monitoramento da pressão da turbina, onde vai estar o seu sensor MAP que você vai instalar. E aí ele dá o valor aqui embaixo também, na esquerda, na parte de baixo, tanto do kit metanol como o que o kit metanol está fazendo e a pressão da turbina, a pressão que está na pressurização, né? Do lado direito aqui é o tempo em milissegundos de abertura do bico. E logo mais abaixo tem um alarme de fluido do reservatório baixo, que vai ser um sinal que é proveniente daquele sensor de nível que eu mostrei no kit. Essa aqui é a parte de operação, que ele chama de painel de leitura. No lado direito aqui, nessa aba direita, é o painel de configuração. Eu não vou entrar em muito detalhe de como que esse aplicativo funciona, até porque eu não sei muito. Eu sei que ele funciona de maneira proporcional e você configura ele para ele iniciar a injeção em uma determinada pressão da turbina e aí ele vai proporcionalmente aumentando a quantidade de metanol injetado à medida que a pressão da turbina vai aumentando. Então, eu acredito que para poder chegar no valor ideal, eu vou ter que fazer vários testes até chegar na vazão que eu preciso para a operação do meu carro. Mas então é isso. Se inscrevam aí no canal se vocês tiverem curiosidade de ver como que vai ser a configuração, como que eu vou fazer a instalação desse kit no meu carro. E se vocês tiverem alguma dúvida, deixem nos comentários aqui embaixo também que eu vou tentar ajudar vocês e sanar qualquer dúvida que vocês tenham a respeito desse kit. Outra coisa também. Esse aplicativo não está disponível no Google Play. Para você ter esse aplicativo, você primeiro tem que comprar o kit e aí o fabricante vai te mandar um link para você baixar o aplicativo e os arquivos para rodar o controlador do WMI, beleza? Então é isso, galera. Valeu aí por ter assistido. Se inscrevam aí no canal. Vamos acompanhar o projeto do Audi. Um abraço.